Olá! Nessa semana em que completamos 100 dias de governo, tenho orgulho de fazer um anúncio esperado. As novas regras da Lei de Incentivo à Cultura. O presidente Jair Bolsonaro nos deu a missão de fazer com que os recursos federais e os benefícios cheguem realmente a quem mais precisa, gerando inclusão e cidadania. Por isso estamos revendo programas, corrigindo erros e distorções e promovendo mudanças históricas. É assim também com o Incentivo à Cultura. Os brasileiros que estão cansados de ouvir falar dos abusos no uso dos recursos da Lei Rouanet podem ter certeza que isso está acabando. Vamos enfrentar a concentração de recursos públicos, beneficiando poucos. Nossa nova Lei de Incentivo vai aumentar o acesso da população brasileira à cultura, especialmente para as pessoas mais pobres. Nossas ações também terão foco no estímulo ao surgimento de novos talentos, no fortalecimento de ações de inclusão social, formando profissionais na área artística e promovendo a cultura popular. Por isso, estamos reduzindo o valor máximo de cada projeto, que antes estava no valor de 60 milhões de reais, agora terão um limite de 1 milhão de reais. Também reduzimos o valor máximo por empresa proponente. Se antes uma empresa podia propor vários projetos, até o limite de 60 milhões, a partir de agora só vai poder chegar a 10 milhões na soma de todas as propostas aprovadas no ano. Com isso, vamos enfrentar a concentração de recursos nas mãos de poucos. Com o mesmo dinheiro, só que melhor distribuído, vamos ter muito mais atividades culturais e artistas apoiados, dando oportunidade para os novos talentos. É importante dizer que ficam fora da nova regra os projetos de restauração de patrimônio tombado, construção de teatros e cinemas em cidades pequenas e planos anuais de entidades sem fins lucrativos, como museus e orquestras. Eventos importantes da nossa cultura, como festas populares, o Festival Amazonas de Ópera, o Natal Luz, o Festival Folclórico de Parintins, feiras de livros, por exemplo, também terão um tratamento especial. Nós queremos que a população mais pobre vá ao teatro, ao cinema, às mais diversas atividades culturais. Por isso, quem usar os recursos da Lei de Incentivo à Cultura vai precisar oferecer de 20% a 40% dos ingressos de graça. A distribuição será feita para as famílias de baixa renda, preferencialmente as inscritas no Cadastro Único, por meio de entidades de serviço de assistência social. Além disso, estamos reduzindo o valor dos ingressos populares para R$ 50. Outra mudança importante. Todos os produtores que receberem recursos da Lei de Incentivo à Cultura terão que promover pelo menos uma ação educativa importante, relacionada com cada um dos projetos culturais aprovados. Nas escolas, nas comunidades ou em outros lugares, em parceria com prefeituras. Queremos incluir o despertar do interesse de nossas crianças e jovens pela cultura, garantindo assim que eles sejam novos talentos ou espectadores do futuro. Vamos focar nos jovens que nem trabalham e nem estudam, os nem-nem, que são milhares, milhões atualmente. Queremos oferecer oportunidades de uma profissão na área cultural também para esses jovens. Para garantir a distribuição mais justa dos recursos entre as regiões brasileiras menos favorecidas, teremos editais focados no Incentivo à Cultura Regional. Esses editais serão construídos em parceria com as empresas estatais, que serão incentivadas em associar suas estratégias de investimento social, esportivo e cultural, alinhadas com propósitos das políticas governamentais. Para incentivar os produtores e empresas a realizarem seus projetos nas regiões menos atendidas hoje, também vamos oferecer estímulos para projetos realizados integralmente no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e para a região Sul, e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O estímulo será para diminuir a concentração de recursos somente entre Rio e São Paulo. E, por fim, não poderia deixar de falar que estamos passando a limpo o que ficou para trás. Criamos um comitê específico para fazer um pente fino nas prestações de conta da cultura, do esporte e do desenvolvimento social. Daqui para frente, as prestações de conta da Lei de Incentivo à Cultura serão feitas praticamente em tempo real, pela internet, com mais rigor, mais agilidade e mais transparência. Para marcar essa nova era da Lei de Incentivo à Cultura, ela está de cara nova. Mais projetos apoiados significa mais atividades culturais espalhadas por todo o país, democratizando a cultura. É a cultura chegando mais perto de cada brasileiro e brasileira e construindo cidadania. Essa é a boa notícia que eu tenho para trazer para vocês, meus amigos e minhas amigas. Com seriedade, respeito e compromisso com os cidadãos. Nós chegaremos muito longe com isso. A Lei Rouanet mudou e agora passa a se chamar simplesmente Lei de Incentivo à Cultura. Uma lei mais democrática, inclusiva, transparente e, principalmente, mais cidadã. Um grande abraço a todos. A Lei de Incentivo à Cultura constrói cidadania com a união de três partes fundamentais. Produtores culturais, patrocinadores, que podem ser empresas ou cidadãos, e o governo federal. Mais moderna e com foco na promoção da cidadania, a nova lei vai promover acesso à cultura em todas as regiões do país. A Lei de Incentivo à Cultura é minha, é sua, é de todos os brasileiros. Lei de Incentivo à Cultura, mais inclusiva, democrática e cidadã.